Vamos para a assinatura, o vice-prefeito de Maringá, professor Edson Escabora. Escabora, essa semana nós estamos falando de violência, não é a primeira vez que a gente se encontra. Primeiro falamos da questão da violência contra a mulher e agora estamos falando da violência contra a criança. Fale a importância dessas duas ações hoje da Prefeitura de Maringá. Olha, as crianças e os adolescentes sofrem hoje vários tipos de violência, sexual, moral, os próprios pais, às vezes, ao corrigir seus filhos, usam de formas inadequadas, enfim. Mas também sofre uma tal de violência institucional. O que é violência institucional? É quando o Estado, ao acolher essa criança, ou tentar acolher, fica rememorando na criança a ação que ela sofreu. Ou seja, ela tem que contar várias vezes para vários setores do Estado o que aconteceu com ela. Isso não é uma coisa legal, porque você sofrer uma violência e ficar contando toda hora para várias pessoas, passar por esse constrangimento. Então, isso tudo nós chamamos de violência institucional. O que é a criação? É muita teoria até se chegar à ação, né? Exatamente. Assim, a burocracia da máquina pública, às vezes, causa esse enfrentamento que a criança tem que ter ao ter que relatar o que ela sofreu. Cria um trauma. E acaba traumatizando, obviamente. Então, o que é a criação da casa da criança? Num lugar só, ela vai passar apenas uma vez por esse constrangimento, de ter que relatar isso para a autoridade que lá estiver, né? Então, nós estamos assinando aqui hoje, que isso é uma criação do governo federal, né? Há mais ou menos 30 dias que se criou essa ideia da casa da criança, né? E agora está levando aos municípios do Brasil, de todo o Brasil, né? E é óbvio, o município tem que aceitar ser parceiro do governo federal. Nós já aceitamos, assinamos agora esse termo de compromisso, né? Porque vemos isso com bons olhos. Você deixar de causar mais uma violência, que é a institucional, causada pelo Estado, né? A criança, eu acho que não tem como não aderir a esse projeto. E é um dos primeiros municípios a aderir a esse projeto do Ministério da Criança e do Adolescente. Sim, talvez somos a primeira do Brasil, né? E a gente gosta disso mesmo, de bons projetos, coisas que sejam úteis à sociedade. E você evitar mais uma violência, não tem como dizer que não é útil à sociedade. A Secretaria da Criança e Adolescente, a Lívia Câmara. Estamos em companhia da Secretaria da Criança e Adolescente, a Lívia Câmara. São duas ações práticas com a assinatura deste decreto e também a criação dessa casa de acolhimento. Como isso vai funcionar na prática? Bom, a comissão, vão ser reuniões, é um grupo de trabalho envolvendo várias secretarias e também Ministério Público, enfim, Judiciário, para a gente realmente pensar de forma ampla a política pública da criança e do adolescente. Então, alguns trabalhos que a gente precisará realizar através dessa comissão será a questão do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência. Recentemente foi lançado o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência à Criança e Adolescente. E agora a gente traz essa discussão que está acontecendo no âmbito nacional para o município, para a gente adaptar as nossas peculiaridades. Em relação à Casa da Criança e do Adolescente, a gente dá o primeiro passo para concretizar esse projeto. O primeiro passo hoje foi assinar o termo de adesão à metodologia. Então, o governo federal vai disponibilizar uma metodologia para implementar esse centro integrado. Porque, como foi dito, hoje a criança que é vítima de violência, ela é ouvida de 7 a 10 vezes. Então, além de sofrer a violência em si, ela acaba passando por outra violência, que é a violência que o próprio Estado comete contra ela, quando faz ela ser submetida tantas vezes, ter que recontar toda a história. Então, esse centro integrado é justamente para ser um ponto de partida para que a criança conte apenas uma ou duas vezes no máximo e assim já se resolva tudo o que precisa ser resolvido. Também convidamos o senhor Ailton Morelli. Professor Ailton Morelli, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Professor, não faltam instrumentos na cidade. Vamos ver, nós temos o conselho que o senhor é presidente, temos a Secretaria da Criança, temos também os conselhos tutelares e agora temos esse conselho intersetorial. Como é que o senhor vê o papel desse conselho e o quanto vai ser importante? E se a gente percebe também que nos parece que além dos instrumentos, não nos faltará também recursos. Estamos vencendo essa guerra ou estamos criando mais burocracia? Qual é a situação? Bem, é um momento importante. Isso eu não tenho dúvida, né? Não diria que estamos vencendo a guerra contra a questão da violência contra a criança, principalmente porque nós temos que vencer uma outra guerra, que é a ideia de que a violência existe e que ela está em todos os lugares. Nós temos, em Maringá, uma rede bastante interessante. Nós temos, inclusive, no hospital da UEM, então o hospital de Paraná, de Ponta Grossa, veio verificar como que acontece. Temos várias situações boas nesse sistema. O que nós temos bastante complicado hoje ainda é alguns limites. Então, vamos dizer assim, nós tivemos um problema com a pandemia de contratação, então nós temos o sistema, por exemplo, dos CREAS, que estão saturados. Eu preciso de mais equipes para poder atender de maneira efetiva. O que quer dizer isso? Acabar com a lista de espera, inclusive, de situação de violência, não inicial, mas a sequência. Nós precisamos da integração com a rede municipal de saúde. Então, hoje, nós contamos com um serviço muito forte do San Rafael, contratado, vamos dizer assim, com recursos do Fundo da Criança e Adolescente, que dá o suporte que hoje a rede municipal da saúde tem dificuldade, que é o atendimento psicoterápico das crianças vítimas de violência. Então, nós temos ainda projetos e, felizmente, nós temos, e graças a Deus mesmo, temos várias entidades que dão esse suporte. Maringá é privilegiada, inclusive, nisso. O que realmente temos a dificuldade é a integração. Então, por exemplo, se eu tenho a San Rafael, que dá esse suporte, e não é um suporte, ela atende realmente, né? Tanto que ela não atendendo, nós teríamos grandes dificuldades. Nós precisamos integrar. Então, vamos dizer assim, o ano passado, nós temos em torno de BO, boiardinho de ocorrência, no NUCRI, aproximadamente, de 500. Quer dizer, é alto, né? Quer dizer, se ela falou em 300 mil no Brasil, na questão do Disque 100, nós estamos falando em 500 só em Maringá, né? Quer dizer, é uma citação... Esses são os números que nós temos, né? Temos, né? Não, que nós não temos. Isso. E aquilo que a gente não sabe, né? Quer dizer, esse é um número que, às vezes, cresce, às vezes, diminui. E com ampliação, que nem a gente fala, do NUCRIA, da Vara Especial contra a Violência do Fórum, né? Quer dizer, o Conselho Tutelar, que nós precisamos ampliar. Então, são coisas que precisamos ampliar para diminuir isso. A outra questão é a própria atendimento e, vamos dizer assim, formação e a trabalho dentro da educação. Hoje, a criança, quando está tudo certinho, ela entra, vamos dizer assim, com um ano de idade no sistema educacional. E, se der tudo certo, é integral. Então, quer dizer, é um tempo muito grande que está na educação. Então, eu preciso, não que a educação assuma isso, não é simplesmente isso, mas do serviço dentro da educação, profissionais, por exemplo. Hoje, nós não temos assistentes sociais dentro da educação. É uma discussão antiga, mas não temos efetivamente. Eu não tenho psicólogos para dar esse suporte dentro da educação. São profissionais que servem para observar o comportamento das crianças e identificar precocemente casos. E vai esse encaminhamento rápido, né? Quer dizer, quanto mais rápido esse encaminhamento, por exemplo, nós temos situações de casos que chegam, por exemplo, no NUCRIA, que chega em outra situação, que é caso de anos. Acontece aquela situação da denúncia naquele momento, por uma situação grave, ou de alguém que denunciou, mas é uma criança que sofre a violência dentro de casa há muito tempo. Então, e esses não são a minoria, né? É uma média real. Então, isso são problemas graves. A questão que, por exemplo, hoje, por que é uma situação muito importante? É que é uma mudança de ideia. Por que é uma mudança de ideia? É que é um centro integrado. Nós trabalhamos na educação, na saúde, na assistência social, no CREAS, tudo separado. Nessa ideia, nós teríamos um atendimento, que nem a Casa da Mulher está sendo pensada dessa maneira. Vários atendimentos, principalmente na violência, não é uma proposta nova. Também é uma proposta internacional, já antiga, que vem crescendo e que, felizmente, agora está tendo efetividade. Hoje estamos assinando. Esperamos que, em breve, nós tenhamos o centro funcionando. Por quê? Porque vem um recurso para a construção. Constrói. Vem a metodologia para dar o suporte. Só que daí eu preciso da contratação da equipe, eu preciso de recursos, né? Quer dizer, são situações que ainda exigem bastante briga. Mas é um momento muito importante. De Maringá tem assinado. Muitos lugares nem fizeram nem adesão. Então, nós fizemos adesão. Temos uma equipe formada, né? Que vai fazer parte dessa comissão para a elaboração do plano municipal. Já bastante experiente. Temos bastante pessoas na cidade que têm essa experiência, que participam já nos últimos quase 20 anos dessa discussão efetivamente de combate à violência. Temos um protocolo já de mais de 10 anos que está sendo revisado e precisa realmente modificar. E, com isso, o Maringá tem tudo para poder fazer um trabalho bem elaborado de combate e aí entrarmos numa guerra de maneira mais forte, né? Ou seja, o que a gente vê sempre, né? É ter muitos instrumentos e esses instrumentos, quando eles não conseguem se comunicar, acaba criando, né? Assim, um tipo de... Aumenta a burocracia, aumenta os instrumentos, só que a omissão na prática continua. O senhor acredita que essa centralização pode ajudar, vamos dizer assim, não a resolver o problema, porque a gente sabe que o problema começa já lá nos lares, né? Mas há, pelo menos, vamos dizer assim, a reduzir drasticamente. Com certeza ele reduziria. Uma das questões que até comentou ali é uma situação muito, por exemplo, a criança sofreu uma violência, ela informa na escola. A escola informa o conselho tutelar. O conselho tutelar informa, por exemplo, no HU. O HU informa no Nucria. Até os adultos fazendo essa informação e a criança quietinha aqui, seria tudo bem. Mas não, eu levo a criança. Essa coisa de eu levar a criança em todos os lugares, aí a pessoa olha e fala, o que aconteceu? É a repetição da violência. É a repetição que ela fala. Não é uma escuta qualificada, não é uma escuta oficial, é esse comentário, é essa fala, até às vezes na frente dela mesmo. Se eu tenho um atendimento num local onde eu faço tudo, quase tudo, naquele momento, e depois ela só vai para os atendimentos específicos, isso reduz consideravelmente a violência que ela sofre nesse processo.